Olá pessoal, eu sou o Hector e este é o meu canal. Vamos falar sobre a Alpha Centauri, o sistema triplo de estrelas. E para isso você vai aprender como localizar corretamente o Sul Celeste. O Leste você já sabe que é onde o Sol nasce, o Oeste onde o Sol se põe. Mas e o Sul, onde fica? Primeiramente, localiza o Cruzeiro do Sul. Esta constelação todo mundo conhece, até minha avó conhece. Então, aqui nós podemos ver o Cruzeiro do Sul e as suas quatro principais estrelas. E de bônus, a estrela Epsilon, vulgo Estrela Intrometida. Veja como o Cruzeiro do Sul se comporta ao longo das noites. Ele vai girando, formando um arco próximo ao horizonte no Sul. Como que sendo atraído pelo Polo Sul? Mas ninguém está atraindo nada, não. Este movimento que vemos no Cruzeiro do Sul é apenas causado devido à rotação da Terra e a inclinação do seu eixo. Na verdade, não é o Cruzeiro do Sul que se move, é a Terra que gira. Você pode perceber que quando o Cruzeiro do Sul está no ponto mais alto do céu, o seu braço maior está apontando exatamente para o Sul. Mas é quando o Cruzeiro do Sul não estiver no seu ponto mais alto, como por exemplo aqui. Neste caso, basta pegar a medida do braço maior da cruz e aumentá-la quatro vezes e meia. Uma, duas, três, quatro e meia. A partir deste ponto, trace uma reta até o horizonte. Pronto, você encontrou o Sul. Sabendo onde fica o Sul, ou não, pois o interessante aqui é localizar o Cruzeiro do Sul. Localizado o Cruzeiro do Sul, você pode perceber que a sua esquerda possui duas brilhantes estrelas, chamadas carinhosamente de Guardas da Cruz. Estas duas estrelas nada mais são do que a Alfa de Centauro e a Beta de Centauro, as duas principais estrelas da Constelação de Centauro. A Alfa de Centauro, na verdade, são duas, pois fazem parte das chamadas estrelas binárias. Ou seja, uma estrela girando em torno da outra. Então, nós temos a Alfa 1 e a Alfa 2 de Centauro. Ao olho nu, você vê apenas uma única estrela. Mas ao telescópio, você vê as duas estrelas. Agora que você já localizou o Cruzeiro do Sul, a Alfa e a Beta de Centauro, vamos localizar agora a estrela mais próxima do nosso Sol. Ela faz parte deste sistema, o sistema tripo de estrelas. da Alfa de Centauro. Mas espera aí, só estou vendo duas estrelas. A terceira estrela não é visível a olho nu. É por isso que nós não estamos vendo. Exatamente, a estrela mais próxima de nós, fora do sistema solar, não é visível a olho nu. Como pode ser isso? Visto pelo telescópio, você pode localizar a próxima de Centauro, a estrela mais próxima de nós. Mas você não vai ver muita coisa, apenas uma estrela. Nem mesmo as aguçadas lentes do poderoso Hubble consegue captar muita coisa desta estrela. Pois, além de ela estar muito longe, ela é nada mais que uma anã vermelha, portanto, muito pequena. A estrela próxima de Centauro possui uma magnitude muito elevada, 11.0. Mas não deixa de ser a estrela mais próxima do nosso sistema solar. A próxima Centauro está distante de nós, a 4.22 anos-luz. Cerca de 40 trilhões de quilômetros. A nossa anã vermelha é tão pequena e tão fraca que só foi descoberta em 1915. Nós, meros mortais, habitantes do Hemisfério Sul, temos um privilégio. Pois o sistema triplo de estrelas da Alfa Centauro é principalmente visível no nosso Hemisfério. A próxima Centauro possui cerca de um oitavo da massa do nosso Sol. E também é muito mais fraca do que as demais estrelas. Mas, às vezes, o brilho dessa estrela pode aumentar devido ao processo de convenção. Ou seja, o brilho altera. Ele pode ser mais forte ou mais fraco. Mas, mesmo assim, você só pode ver essa estrela através do telescópio. Mas, não se engane, você não vai ver nada mais, nada menos do que uma estrela. A Alfa Centauro é maior do que o nosso Sol. A Beta Centauro é menor. Mas, a próxima Centauro é muito, é muito pequena mesmo. Porém, o mais espetacular mesmo da próxima Centauro é que astrônomos da ESO, o maior observatório óptico do mundo, localizado no Chile, descobriram recentemente um pequeno mundo em volta dessa estrela. Calma, não estou falando de uma ilha paradisíaca, repleta de mulheres bonitas, onde não há nenhum homem para contar história. O que, na verdade, os astrônomos da ESO descobriram foi um pequeno planeta em plena zona habitável da próxima Centauro. Este é, portanto, o planeta mais próximo de nós fora do Sistema Solar. O exoplaneta, chamado de Próxima B, possui temperaturas tão amenas que é possível até mesmo de existir água líquida sobre a sua superfície. O planeta vizinho possui cerca de 1.3 vezes a massa da Terra. E ele orbita a sua estrela mais perto do que o Mercúrio orbita o nosso Sol, levando apenas 11,2 dias para fazer uma volta completa em torno de sua estrela. Portanto, 11,2 dias é o ano neste planeta. Mas que planetinha para girar rápido? Devido à pequena distância de sua estrela e à alta velocidade na sua transação, o exoplaneta Próxima B provavelmente mostra apenas uma única face para o seu Sol, assim como a Lua faz para a nossa Terra, mostrando sempre a mesma face. E também, o planeta Próximo B possui um alto índice de radiação. Porém, essa hipótese não descarta a existência de vida no planeta, mas ainda não foi descoberto se lá existe uma atmosfera. Então, a possibilidade de existir vida neste planeta pode ser um mito, mas os astrônomos não descartam essa hipótese. A descoberta deste planeta foi saudada pela NASA como sendo um marco histórico para os caçadores de exoplanetas. O primeiro astrônomo a encontrar um exoplaneta, o astrônomo Bill Burroughs, falou sobre a possibilidade de enviar futuramente uma sonda para o sistema da Alfa Centauri. Mas considerando a distância, 40 trilhões de quilômetros, a sonda mais rápida que a NASA lançou foi junto com o destino para Júpiter, na velocidade máxima de 260 mil quilômetros por hora. Pelos meus rápidos cálculos, uma sonda para a próxima Centauro levaria pouco mais que 17 mil anos para chegar. Porém, o que hoje é ficção, amanhã poderá não ser mais. Espero que gostem deste vídeo. Sejam mais felizes com este novo conhecimento. Aproveito para agradecer pelos meus mil inscritos. Vocês são mesmo muito legais. Não se esquecendo de curtir, deixando seu comentário e compartilhando este vídeo com seus amigos. Inscreva-se neste canal para não perder os demais vídeos. E até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!